psicológica pelo meu ex-namorado e não foi a primeira vez. Nesse dia eu fui puxada fortemente pelos cabelos, fui mobilizada por longos minutos, tentei gritar, ele aumentou a pressão, a força da puxada dos cabelos e eu fiquei lutando, tentando me desvencilhar daquela situação, me esquivando de socos e fui ameaçada. Estava tudo bem, eu posso, na minha casa eu posso. A Bruna é minha filha, ela não é sua esposa, nem lá. Não, ela não tá bem. Não pode bater na minha porta. Por favor, o que eu pedi? Tá tudo bem, vai pra casa e é pronto, foi isso que eu pedi. O motorista que parou, não foi eu. A Bruna não vai, Wesley, a Bruna não tá bem, já falei. Para de bater na minha porta, tu vai ter... Chama a minha portaria, por favor. Como é que pode? A Bruna não tá bem, Wesley, já falei, já trouxe ela debaixo de pressão. Ao menor sinal, saiam, fujam, denunciem, não se calem, não silenciem. Nada, nada justifica a violência contra a mulher. Tem amor envolvido, né? E a gente acaba idealizando uma relação que, às vezes, não existe. A Bruna não vai, Wesley, já falei, 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 já falei,